E aí Ela é do tipo que eu gosto muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espino deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina é muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Nós vinha safada e simpática Deixou o cargo com gostoso Quero mais Na bola pro pai Vai na minha vai Deixando Deixando Vai na bola pro pai Vai na minha vai Deixando Vai na bola pro pai Vai na minha vai Deixando Deixando Vai na bola pro pai Deixando Vai na minha vai Deixando Vai na minha vai Deixando 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 Vai na minha vai Deixando Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espelho deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tirou minha roupa Essa menina tete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Nós vem safada e simpática Deixa o cara com gosto de quero Bola pro pai, agora minha vai Deixa no ar, deixa no ar Bola pro pai, agora minha vai Deixa no ar, deixa no ar Bola pro pai, agora minha vai Deixa no ar, deixa no ar Bola pro pai, agora minha vai Deixa no ar, deixa no ar A mãe quis prender demais uma filha E virou controle sem filha Pra que foi maltratar a menina? E hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Bola pro pai, agora minha vai Deixa no ar, deixa no ar E hoje em dia, hoje em dia